Se é conforto que você procura, esse tênis foi feito especialmente para você. Os tênis casuais são tendência mais uma vez, eles estão com tudo. Aposte em modelos clássicos, confortáveis, tons neutros ou esportivos. Extremamente confortável, prático e estiloso. Este tênis é leve e super versátil. Combina com qualquer peça do seu guarda-roupas. Produzido em cabedal sintético e forro em tecido de alta qualidade. Solado emborrachado, flexível e antiderrapante. Palmilha macia. Bico aredondo. Garanta o seu agora!